As placas dos veículos brasileiros zero quilômetro vão mudar ainda este ano, para seguir um padrão de outros veículos do Mercosul. Os carros usados terão cinco anos para se adaptar às mudanças. As placas terão uma configuração com quatro letras e três números. Na parte de cima, uma tarja com o emblema do Mercosul, o nome do país e a bandeira nacional. E do lado direito, a bandeira do Estado e o brasão do município. Um chip e um código vão ajudar na identificação eletrônica. Aqui em Nova Friburgo, o procedimento está sendo demorado e os motoristas estão tendo dificuldade para emplacar o carro. A ideia, a formatação do programa é até interessante, porém o que vem causando muito transtorno nos usuários é a ausência da placa e uma demanda muito grande de carros para isso, entendeu? Então é muito serviço para pouco funcionário poder ir e concluir isso dentro do prazo hábil. O certo seria o quê? Fazer a vistoria e concluir a emissão de documentação e colocação da placa no mesmo dia, o que não está sendo viabilizado até o momento. Para veículos já emplacados que não passarem por transferência ou não tiverem necessidade de substituição de placas, a troca será opcional. A lei vale para quem vai fazer a transferência, carros novos ou transferir Estado e município. O licenciamento anual comum continua com a placa normal, segundo informações e também resoluções, até 2023, que vai ser o prazo para regulamentar. Legenda Adriana Zanotto